Olá pessoal, tudo bem? E hoje vamos falar sobre HIV e AIDS. Reuni aqui para vocês algumas dúvidas frequentes. Qual a diferença entre HIV e AIDS? HIV é o vírus causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência humana adquirida. A pessoa pode se infectar e viver a vida toda com HIV sem nunca desenvolver a doença. A AIDS surge quando o vírus consegue vencer as nossas defesas e infecções oportunistas como tuberculose e pneumonia começam a aparecer. O HIV produz sintomas? Pessoal, a pessoa pode passar anos com o vírus sem nenhum tipo de sintoma e assim ela nem desconfia que está infectada. Perda de peso, febre frequente, suor excessivo, gânglios são alguns sinais que podem surgir quando se desenvolve a doença. Se alguém teve uma relação sexual sem proteção, é muito importante fazer o teste. Dá para o vírus ficar indetectável? Isso é cura? Sim, pessoal, com tratamento adequado o HIV pode ficar indetectável no corpo e assim os testes não conseguem identificá-lo. Isso não significa que ele sumiu para sempre, mas indica que ele deixou de circular e está controlado. Quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor. A pessoa se protege e protege os outros também, já que o vírus indetectável não é transmitido. Como é a expectativa de vida da pessoa vivendo com o HIV? Vida normal. Os antivirais avançaram muito nos últimos anos e quase não tem efeitos colaterais. Claro que é sempre melhor a gente prevenir a infecção e não precisar tomar remédio. Mas os medicamentos garantem excelente qualidade e expectativa de vida. Bola para frente e o foco é sempre na saúde. Recadinho final, pessoal. Muito cuidado com o preconceito em relação ao HIV. Ele pode criar barreira para todos nós, principalmente para quem está vivendo com o vírus. O preconceito dificulta a busca por diagnóstico e tratamento. Na dúvida, faça sempre o teste e procure o serviço de saúde. É isso aí.